Olá, gostaríamos de convidá-lo a participar da segunda semana nacional de arte espírita, que vai acontecer nos dias 30 de setembro a 8 de outubro em todo o país. O objetivo do evento é divulgar a existência de um movimento artístico de qualidade e compromissado com a causa do espiritismo. A programação envolve diversas atividades artísticas vinculadas à doutrina espírita, tais como apresentações de grupos e artistas, saraus, palestras, estudos, mostras, exposições e oficinas de arte. Toda essa ação só é possível graças à integração de artistas, grupos, trabalhadores espíritas de arte em todo o país, em mais de 100 cidades brasileiras. A segunda semana nacional de arte espírita é uma iniciativa da Abrarte em comemoração aos seus 10 anos de existência, incentivando todas as modalidades de trabalhos artísticos realizados sobre a inspiração do espiritismo. A semana nacional de arte espírita acontece em 23 estados e no Distrito Federal. vamos conferir! Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As cinco regiões participam da segunda semana nacional de arte espírita. Acompanhe agora a programação da segunda semana nacional de arte espírita na sua região. Acompanhe agora a programação da segunda semana nacional de arte espírita. Acompanhe agora a programação do Sul e Filingiro, Acompanhe agora a programação organizada pela comunidade espírita na sua região. Acompanhe agora a programação da completa educação da Coca-Cola, e Ricoli —am sortes que desenvolvendo a política mundial das espírita na sua região. Amem? Você pode conferir a programação no blog do evento ou no site da Abrarte. Esperamos que você aprecie e compareça ao evento prestigiando a arte espírita na sua missão de divulgação da doutrina e educação do espírito imortal. Tchau!